Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Hoje nós vamos comemorar o mês-versário do Puff. Aê! Pra que isso? A gente tava com pauta e tava faltando um vídeo. Aí eu pensei, por que não, né? Mês-versário do Puff, gente. E a gente escolheu de tema, olha aqui, ó. A Patrulha Canina, tá vendo, Gaze? Que lindo! Todo mundo sabe o que é mês-versário? É aniversário onde você comemora o mês, em vez do ano. Exatamente. E o Puff vai estar comemorando seis meses, Gabriel. Seis meses que... Mas a linda cresce tão rápido. Vamos montar a festa e depois a gente vai chamar ele pra ver o que ele achou da festa dele. Exatamente. E tem muitas surpresas pro Puff nesse vídeo. Que bonito! Tá vendo que legal? Tem o nome dele, ó. Você escreveu o nome dele, Chi? Sei. P-U-F. Sabe o que significa, Gabi? Significa pum? Não, Rafa. Poderia, porque ele solta bastante pum, né? Puxou a mãe. Puff significa fofo. Bem, você sabe que eu tenho a visão, né? Limitada. Não, Gabi, não, não. Ah, ele é baixo. A festa no chão. Boa, boa. Então a gente vai primeiro colocar a mesa pro Puff. Pera, vamos. Ah, que bonitinho. Não é legal? Porque ele é um mini cachorro, né? Isso, vai ser aqui a mesa de aniversário dele, Gabi. Lindo, vai ser lindo. Nossa, olha que bonito isso daqui que a produção comprou. A única coisa que a produção não comprou é uma toalha pra pôr na mesa, né? Vai ficar assim, parecendo 3T, Rafael? É, por que não? O cachorro. Olha aí. Olha ele, olha ele. Você quer uma toalha? Tem. Quero uma toalha. Vou pegar lá a toalha. Andy, uma toalha, por favor, Andy. Tem uma caixa de coisa pra cachorro. Olha o que tá escrito. Quinti Aniversário. E é pra cachorro, gente. Olha isso. Olha isso. Ele pode comer isso aqui? Não, né, Gabi? Isso daqui é pra festa, Gabi. Ah, tá. Pra gente colocar nele. Na cabeça dele. Olha isso aqui, Gabi. Quibes. Quibes pra cachorro. Olha isso aqui. Beijinho. Brigadeiro. Pra cachorro? Pra cachorro, Gabi. Coxinha. Pra cachorro? Não, Gabi, pode comer. Ai, um bolo de aniversário. Gente, gente. Mano, do que é esse bolo de aniversário? É pra cachorro. Muito bem, Andy. Ó, Andy, vamos colocar aqui a toalhinha dele. Ali, ó. Ih, não gostei. Vamos usar. Vamos usar sim, Andy. Coloca aqui por baixo, Gabi. Será que a gente consegue fazer assim, ó? Consegue, claro. Ó, puxa aqui, puxa. Isso. A gente não pensa igual o Rafa. Ai, pro cachorro. Não, a gente tem carinho. Amor, né, amor? O Rafa não tem porque o cachorro não é dele, né? Deixa ele ter um cachorro. Se você acha que o Rafa precisa ter um cachorro, escreve nos comentários. Vamos colocar a Puff aqui, ó. Ele precisa ler que a festa é pra ele. Ficou legal. Letra O de novo. Não, Miro, essa festa não é pra você, Miro. Miro, ele pode participar da festa. Ele bateu no Puff ontem. Mas o Puff também brigou com ele, que eu vi. O Puff não vai gostar do presença dele na festa. O Miro tá só observando pra ver se vai participar dessa espeluca. Porque aqui há tantos anos nunca fizeram uma festa pra ele. É que a gente não sabe quantos anos ele tem, Rafa. Exato. Agora vamos colocar as coisas em cima da mesa, Chi. Sim, eu acho que a gente pode colocar assim antes. O bolo, o principal. Vamos abrir. Sim, mas sem abrir primeiro. Por quê? Porque se o Puff chegar aqui, ele já vai querer ir comendo tudo. Ah, é? E a gente tem muita coisa pra fazer com ele. Tem entrega dos presentes. Certo, então deixa fechadinho por enquanto. Isso. Aqui pode ter a coxinha. Entendeu? O garçom, pra você ver o cachorro, vai ser engraçado. Vai ter, vai chamar Rafael, o garçom. Boa ideia. Balão pro Puff. Tá escrito alguma coisa? Não, é só um coração. Awww. Tem esses enfeites aqui, ó. Que é da Patrulha Canina, que a gente pode colocar aqui na mesa. Não, 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 não. Isso é daqui, ó. Mas o Puff não vai enxergar aqui, é muito bom pra ele. Mas isso é bom, porque é só uma decoração. Aí aqui, ó, tá vendo? A Kelly fez como exemplo. A gente tem que reproduzir isso. Não vai dar não. É pra pôr os salgados, entendeu? Que o garçom Rafael, depois ele vai tá de terno. É, precisa ter um terno pro Rafa, Andi. Andi, já pode providenciar. Pode providenciar, por favor. Isso daqui... Isso aí é a lembrancinha, Gabi. Isso daqui é a lembrancinha? É. Nossa, aqui é o telhado, ó. É, da lembrancinha, que é essa daqui, ó. Ah, tá. Vai, Steve, vamos ver se você consegue fazer igual isso aqui. Eu acho que não é tão difícil, Gabi. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Nossa, complicadíssimo. Meu Deus. Eu não sou muito boa pra decorar festas. Eu não decoro nem a minha. Eu faço a festa e eu chamo o Rafa pra vir antes. O Rafa, a Kelly e o Anderson. Sempre o convite deles tem um outro horário. Aí eles chegam e falam, Nossa, Steve, você não terminou ainda? Eu falo, não, me ajudam. Aí eles fazem tudo, entendeu? Então eu não sei fazer essa parte. Sabe o que eu acho? Que eu tô sentindo falta de bexiga, Gabi. Como pode? Uma festa sem bexiga não é uma festa, né? Não é. Aqui. Tá escrito dogs. Que legal. Tá certo aí? Ficou um pouco estranho, né? Mais ou menos, né? Mas tá bom. Tá ótimo. Acho que o Puff vai até morder e estourar essa bexiga. Vamos ver, então, como que é o beijinho. Nossa, não chega estranho. Eu tô curioso pra saber. Nossa, coxinha. Não é? Beijinho? Tá mesmo, escrito beijinho. Beijinho, parece coxinha? Parece coxinha. Ai, tem cheiro de coisa de cachorro. Não me diga. Vamos ver o brigadeiro. Ah, o brigadeiro. É brigadeiro? Todos tem o mesmo cheiro. Todos parece coxinha. É mesmo. Bolo. Tem o mesmo cheiro dos outros. É mesmo, tudo o mesmo cheiro. E a vela? O Miro, o Miro já tá começando a se interessar por essa parte da festa. Miro, essa festa não é sua, Miro. O que você acha, Miro? Miro. Chiri, chiri, chiri. Miro. Calma, quando a festa começar, a gente te chama, tá bom? Isso. Tô tentando pegar o doce da festa. Miro, essa festa não é sua. Miro. Miro. Calma, Miro. Não. Calma, a gente já te chama. Joga ali dentro, Gabi. Conseguiu. Produção fez. Muito obrigado. Isso aqui são as lembrancinhas. As lembrancinhas podem ficar na mesa. Olha, que bonitinho. Que festa linda. E antes da gente trazer o puff, ele precisa o quê? Tomar um banho, né, Gabi? Se arrumar. Ficar cheiroso, bonito, perfumado. Penteado. E colocar uma roupa pra dar vida na sua festa, né? Então vamos fazer isso agora. A Shirley não fez isso no aniversário dela. Claro que eu fiz. Eu acho. Ai, gente, parabéns. Parabéns pra... Olha o filho. Um convidado que você não gosta. Nossa, chegou e ele vai embora. Então vou dar o fora daqui. Mas ele trouxe pra vocês. Eles estão brigados. Isso que importa, né? Você vai querer um presente. Olha a sua festa. Olha que lindo. Tá gostando? Legal. Aqui, puff. Olha que lindo. É tudo pra você, viu? Isso. Olha o seu presente. Ai, foi o Miro que deu esse. A casinha, lembra que você ganhou uma casa? É claro. Peraí que tem mais uma convidada pra chegar. Ai, Bisteca. Oi, Bisteca. Ai, que linda que você tá. Ai, a Bisteca chegou. Olha aqui. Que bonitinho. Obrigada, Bisteca. Nós estamos muito felizes que você veio. Você trouxe comida. Gabi, ele não fala assim. Esse foi o presente do Miro. Puff. 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 Aqui, ó. Olha o presente que o Miro deu. Olha que legal. Olha que presentão. Obrigada, Miro. Miro. Está até de costas aqui pro aniversariante. Ele falou que veio só pela comida. Olha, Puff. Tudo bem. Vamos abrir agora o que a Bisteca trouxe. Foi esse, né? Vem, Bisteca. Olha, filho. Que legal. Olha, ele gostou do presente que a Bisteca deu. A Bisteca quer ir embora. Ela falou, não vou ficar nessa festa. Vem, Bisteca. Gostou? Puff, fala obrigado pelo menos, né? Fala obrigado. Aqui, ó. Obrigada, Bisteca. Eu achei que era de comer, mas não mais de comer. E esse daqui é o nosso. Ai, um ossinho. Olha o que a mamãe e papai deu pra você. Olha que legal. Gente, não ligou pra nenhum. Não ligou. Tá? Não ligou mesmo. Olha, ele gostou mais do da Bisteca. Aê. Eu sei que vocês estão ansiosos pela comida. Mas a gente precisa de um momento de interação. Pra quem sabe, Gabi, eles ficarem mais animados com a festa. É verdade. O momento da brincadeira. Que hora mais feliz, né, pessoal? É, e tá aqui o Miro e o Puff. A Bisteca não veio porque a Bisteca quer evitar a fadiga, né? Ela não quer se misturar com esse momento. Ela quer se reservar, né, She? Olha o que o Miro tá fazendo. O Miro já começou a brincadeira, né, Miro? Nossa, Miro. Tá feliz? Que momento feliz. Uh, aqui, ó. Aê. 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 Isso aí, ó. Não, não pode morder. Não, não. Meu Deus, como ele fez isso? Não sei, é uma bexiga. Gente, tra... Ah. Vamos brincar de... De bexiga? Não pode derrubar, hein? Sem derrubar. Vai lá. Ah, derrubou. Olha como ele... Empurra com o nariz. Com o nariz? Tem que fazer assim, ó. Isso, assim. Nada a verbo. Ensina pra ele, Gabi. Aqui, ó. Deixa pra ensinar. Você pega e faz assim, ó. Isso. Não, não pode morder. Ah. Eita. Não, não, não. Não vai comer. Não come. Não pode comer. Olha como o Miro tá se divertindo, hein, Chi. Aqui, Miro. Tá maluco? Olha que divertido. Ó, Miro. Não tá achando nada divertido. Miro, você... O que é isso? Ah, vamos criar um obstáculo, Chi. Vamos criar um obstáculo, isso. Obstáculo para o Puff pular, hein, Puff. Vamos ver se dá certo. Tem a bolinha aí? Ó, eu tenho a bolinha. Olha lá, Puff. Olha que bolinha legal. Eu vou jogar pra você. Você pega, hein? Joga, joga. Vai. Aêêêêêê! Pega, joga bolinha. Cadê? Nossa, Rafa. Que brutalidade. Pega a bolinha. Um, dois, três, e vai. Pega. Já fui uma vez e você jogou Por aí não, querido Não, você não tá entendendo E essa outra cor aqui, ó Quem sabe ele gosta dessa outra cor Não, atrás do gato não Meu Deus Bota pra cá Gente, quase deu briga Olha aqui, ó Pega Mas pulando Ele tá muito cansado já Eu acho que esse é o momento, Gabi Talvez de trazer forças pra ele Eu tô com muita fome, mãe Eu quero comer E aí depois a gente pode cantar parabéns Sim, mas vamos comer antes Vamos Antes a gente come Depois parabéns A gente come de novo Eu quero comer Mas nem eu comente A brincadeira foi muito divertida Mas agora chegou aquele grande momento Da alimentação Garçom, por favor Isso Olha Pra quem não sabe O Rafael também trabalha como cerimonialista Né Ele tem dois empregos Rafa, por favor Umas palavras Como cerimonialista No caso Fala umas palavras pro aniversariante Sim Aniversariante O cerimonialista faz umas palavras pros aniversariantes Sim Nossa, foi lindo Cada maluco Palmas, gente Eles amaram A pisteca até latiu E ela não late Quanto mês ela tem, Kelly? Cinco meses sem latir O Rafa conseguiu E o Miro também tá Vem Miro Vem Miro Esse aqui é o garçom Aê Meu Deus Muito bem Calma, come devagar Misteca Foi embora Os outros convidados foram embora Calma, Puf Calma E o Miro? Traz o Miro, Kelly Ai, ela pegou um pedacinho Calma, Puf Vai devagar Puf, tá se engasgando Será que ele vai ter dado só um pedacinho pra ele? Nem cabe na boca dele Puf, calma 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 Tom, Miro, uma coxinha Vem Miro Não, esse é o seu Miro Nossa, não deixa nem dar pros convidados Esse aniversariante aí, viu? Senta Mostra, senta 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 Isso Bem chique Olha, até a partinha Muito bem Ele tem muita classe Ele puxou o papai Ai, eu acho que podemos Inclusive já Vamos ver se ele puxou o papai Não Vamos cortar o bolo, Gabi Pachinha Parabéns pra bolo Você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pode assoprar, velho Pode Ele já comeu Meu Deus Tô tentando avisar vocês Mesmo se a cantoria Não deixou Gente, mas eu tinha até um negócio Pra estourar aqui, ó Uhul Parabéns, Pufi Que linda Pufi? Que linda Eu acho que o primeiro pedaço Foi dele Agora que os convidados Já comeram e tal Vocês podem acertar A diária do garçom Porque eu já tô no meu horário Já? Não te falaram? Você tem que limpar aqui, querido Primeiro Garçom que limpa, é? É, tá bom É um combo Muito obrigada, família Gacha Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Ai, que festona, hein, Pufi? Dá uma limpadinha aí Foi muito legal E se quiser, lava também o chão, tá? Sobrou pra mim